Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. O que estamos fazendo quando nos reunimos como santos? Bom, é nesse assunto que eu quero voltar. Na maior parte das igrejas da América por onde eu passei, eles não sabiam o que estavam fazendo. Sendo honesto com você, porque nós deixamos para trás a doutrina da sola escritura na igreja. Então as igrejas estão basicamente baseadas na inteligência, no pragmatismo e na personalidade carismática dos líderes. E isso é feito distraindo pessoas ou as mantendo ocupadas. Percebe? As pessoas querem ter sentido na vida delas. Ou elas querem ser entretidas, ou elas querem ter algum tipo de significado. Então você as mantém ocupadas, as faz parte da máquina, as faz parte de uma visão, de um líder carismático. E você mantém todas elas voltadas para a mesma direção. É por isso que o contador de 60 anos do Walmart termina se juntando a um grupo de rali de motocicleta e vai para o Sturges. Sabe? E sai com todas aquelas pessoas. Por quê? Porque ele está procurando por algo. Então você pode construir uma igreja sobre todos os tipos de coisas que não são bíblicos. E esse é o grande problema. Muitas das desculpas que estão acontecendo hoje em dia, não há desculpa. Mas elas estão fundamentadas no fato de que os pastores não temem a Deus. E não estão administrando a noiva de Cristo de acordo com as ordens que ele deu a eles. Além do mais, muitos pastores estão construindo o seu próprio reino, escorado nos ossos dos membros não convertidos das igrejas. E é por isso que temos essa bagunça. No dia do julgamento, não tema tanto pelo ateu, pelo ladrão, pelo assassino. Se você quer temer por alguém no dia do julgamento, tema por aqueles que carregam o título de pastor. Deixa eu lhe dar um exemplo. Nesse exemplo, na noite passada, digamos que um rei tinha uma noiva e ele a amava e a vestia de branco. E ela era pura e preciosa para ele e as pessoas a admiravam por sua virtude, por seu mérito. E o rei tinha que sair em uma longa jornada. Então ele diz ao seu mordomo, chama o mordomo e diz, aqui estão as diretrizes para você tomar conta da minha noiva. Não se desvie disso aqui, nem um jota ou um tio. E quando eu voltar, você será recompensado. Ou eu voltarei e você será severamente punido. Mantenha esse livro, essas instruções no que se refere a ela. Após alguns anos, esse mordomo percebe que as pessoas estão perdendo sua lealdade ao rei. E eles não querem mais saber da noiva, porque, bem, ela é só uma puritana. Ela é ultrapassada. Então ele pega ela e a veste. Ele tira dela a linda vestimenta branca e substitui por algo realmente sensual. Pinta o rosto dela como de uma prostituta e a leva para um desfile pelo reino. E usa essa nova aparência para atrair homens carnais de volta para o reino. Quando aquele rei voltar, não há palavras para descrever o que ele fará com aquele mordomo. E quando Jesus Cristo voltar, não há palavras para descrever o que ele fará com muitos desses homens que chamam a si mesmos de pastores. Que fizeram com sua noiva exatamente o que esse mordomo fez na parábola que eu acabei de te contar. Se gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Temos vídeos publicados toda semana. Reflexão cristã. Tchau. Tchau.